Eu sou o senhor, o senhor, o senhor é o senhor, o senhor é o senhor, o senhor é o senhor. Eu sou a autoridade e a entidade de serviço ligada para a segurança linhada. Eu não sei se eu sou o senhor, mas eu sou o senhor, mas o senhor é o senhor. O resultado é que eu não encontrei um senhor, mas eu estou agora. Com preocupações, a situação de cidadão timorense, e haver abandonado o estrangeiro nessa Alemanha, Abu Dhabi, Malásia, incluindo Portugal. O Idanemaka, dia 17 de outubro de 2022, S. Exª Presidente da República, preocupa-lhes por situação Idanemaka e convida membros do União do Conselho de Defesa e Segurança, dia 17, pode convocar um encontro sobre a situação do cidadão temor e estrangeiro que o Idanemaka hoje menciona. E temos informação, dia 27 de outubro de 2022, na próxima semana, quinta-feira, o cidadão Atos Rua Resin se saiu também a Rai Lur. O Idanemaka, preocupa-lhes por situação Idanemaka, Partido de Casa Militar, convida entidades de Estado de Segurança, e Idanemaka, dia 17 de outubro de 2022, e eu tenho uma ideia, e eu tenho uma solução para o problema cidadão Atos Rua Resin, Atos Rai Lur se saiu, dia 17 de outubro de 2022. Tui, lei Serviço Nacional de Segurança Nenian, e artigo 21, e tem a presidente, e nessa amã, banasão, e eu deveria, ou controla, entidades de segurança nenian. Também, janei, e a execução, atuação baia de 27 agora, e a Casa Militar, pode convidar, maluco ser a entidade de Estado Unida, a atuação de Rai Lur, e a instituição, janei. Maluco ser, e a Rai Lur, e a Rai Lur, e a Rai Lur, imigração, serve, no Mós, comissão combate ao tráfico humano ninha, será, nejoto, a Muto, a Muto, a Muto, kodi, koliak, kornabaia, a súpida, vá, de 27 agora, atu, noné, aonde malu, sire, veja, ambri, que, a Unisola, aonde, coto, nene, sira, atu, atua, tu ir, regras, regulamento, a lei, nene, a lei, nene, a forma, a atua, a cidadão, nene, nene, a saí, barailhou, recrutamento, se a agência, nene, nene, ilegais, se a tem que, responsabilidade, a cidadão, nene, atu, sai, quando sai, vá, tem que, reta, fati, indiak, serviço, manan, os andiak, mais bela, ajuda, a família, saiba, vá, abandona, fali, a estrangeiro, anto, idane, a vela, turno, a tane, a nene, a mi, buca, malu, para, vele, buca, solução, a tene, cidadão, será, a tuner, cidadão, será, la vela, morris, a atua, a estrangeiro, agora, cuci, vai, malu, será, cemaca, sai, ilegal, la, ia, documentos, legal, ruma, se, nia, sei, la sai, ia, de 27, agora, nia, sei, la sai, a mim, o salão, contato, a novas, a portugal, para, emigração, a portugal, reina, o da mata, na entrada, vai, a tene, a tene, a tene, se, cus, tu, a, o maio, a portugal, se, maca, se, maca, responsabilidade, familia, antá, familia, se, contacto, familia, se, maca, vele, mais, simu, quando, a, se, la, a, entao, tem, da porta-fila, a, o contato, tene, a, se, a, 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 o contato. Agora já temos, já de 27 agora não é? Quando o maluco será, já o senhor, já o conto, será atuja o serviço de mim. Será se usa a lei para o cidadão de Anovem acá, atu saiba de 27 agora. E já nem acá, amanhã encontro e dá oi, atuja a situação de agora. Lá, hoje, já de 27 agora. Mas vê, se vai oi, a mim sei rigorosa liuta, vai já nem. A rua de 27 agora vai oi. Para atu não é cidadão ser, não é? Sai o legal. Né, atu sai privada temos que ser, sem que simu. Sem que simu, né? Para a janavão, né? A tua serviço. Né, tem que sai, sai o passaporte, né? Vem, Maca. O duração, né? Tinan rua, que tinan tolo, liu, se fulano, né? Né, vela sai. Né, atu sai, sai o bilete, vai, ó, fila, né? Quando vou achar, né? Maca lá, lá tamo requisitos a atu sai, né? De 27 agora, né? Se la sai. Há, hã, noin, idane, informação, né? Vem, Maca, partilha, vai, a malu, xera, atu nem, malu, xera. Tem que atensão, vai, dani? I, húso para malu, xera, né? Família, ruma, né? Vem, Maca, atu sai, agora de agliu, la lika. La lika sai. I, balu, vem, Maca, plano, atu sai, tan fal, semana, oi, ga opulan, oi, ga tinan, oi. Né, se mete, madura, aí se metem, entra lojou tam. Gon nate, com tu, wat casa melu, xera, i, hora, xera, xera, g 나, xera, xera, xera a tu, xera, xera aệ. hurté. Xera, 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 xera tua, xera, xera a tu, xera a tu. Há suspeitas, há suspeitas, porque isto é um negócio que envolve muito dinheiro, e há algumas pessoas, se calhar, mais sénior, envolvidas nesta rede. As autoridades estimulantes vão adotar tolerância zero, que medidas em concreto é que vão fazer, porque qualquer pessoa vai ao Facebook, sabe quem é a agência, sabe quem é que está a emprestar o dinheiro. Nós, cidadãos, conseguimos ver isso. As autoridades já identificam suspeitos, já estão a tomar medidas? Acho que as entidades têm, mas esse é o segredo da justiça, não vou publicar na média, mas as entidades de segurança estão do meu lado e a minha traça sabem tudo. E eles vão chamar, vão chamar e identificar e processar conforme a lei Timor-Leste em vigor. Estas pessoas do dia 27, o que o senhor explicou é que a lei como presente tem que ter bilhete de volta, passaporte, tudo isso. Mas, na prática, o Estado não pode impedir o cidadão de viajar, não é? Se põe para a lei. Como é que vão resolver isso? Porque há pessoas que vão com visto turista, tudo legal, mas depois chega lá e não tem trabalho, não tem onde ficar, não tem... Já contactamos com a imigração portuguesa. Quando eles chegaram em Portugal, as pessoas no aeroporto, portão de entrega, eles vão processar conforme a lei Portugal, autorizar ou não. E também tem detalhes as pessoas que estão no aeroporto, portuguesa, e esforço o governo nunca o aeroporto de maneira que você quiser dar. Sim, mas tem fato que o governo não tem uma imigração portuguesa e mais onde está no aeroporto. A questão é mais. Agora o governo tenta ela, tenta ela para oiça cidadãos que se abandona ela e é estrangeiro na banda. Se fila, agora me usa, não é parte do governo, não é atu, até nem me usa enxame, cidadãos que se fila. O governo lá está tudo, o governo lá está tudo, o governo lá está tudo. O governo lá está tudo, o governo lá está tudo, o governo lá está tudo. O governo lá está tudo, o governo lá está tudo, o governo lá está tudo. Há indicações de que o serviço de estrangeiros em fronteiras em Portugal terá já deportado alguns cidadãos de imunências nas últimas semanas? Há alguma informação sobre isso? Neste momento ainda não recebemos informação sobre pessoas que vão regressar ou não. Ainda não temos informações sobre isso, mas já contactamos com pessoas lá de 27 agora. E se houver famílias, o senhor agora fez um apelo às autoridades para terem cuidado de não embarcar, não é? Se está nesta situação. Mas as famílias, muitas em situação difícil, empresta dinheiro, já paga bilhete. Que mensagem é que diz às famílias? Por exemplo, uma família que pagou, pediu dinheiro emprestado e já pagou as coisas, vai falar com o governo, denuncia, o que é que faz? Sim, este é o responsável pela agência que recrutam pessoas que morrem para estrangeiros. Mas a família tem que ter cuidado quando mandar pessoas para estrangeiros. Tem que ser pergunta da agência. A agência legal ou não. A agência tem responsabilidade para crianças deles, para chegar a uma companhia, para receber, depois continuar trabalhando na estrangeira ou não. Senão, não precisa gastar dinheiro. Senão, não precisa gastar dinheiro. A Alemanha, Abu Dhabi, Malásia e o Brasil, incluindo Portugal. É uma situação total. A gente vê que a gente aumenta o nível. Agora, a gente vê que a cidade tem uma grande 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 e a gente vê que a gente tem uma grande 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 grande. O governo tem um esforço para o seu contato com o governo. O que a gente menciona hoje, a gente menciona o governo para resolver isso. Obrigado. 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 Obrigado.